Hoje vamos conhecer o Multibox, módulo expansor de entradas e saídas de alarme, compatível com gravadores multi-HD em teu braço. O Multibox possibilita integração com outros tipos de sistemas de segurança, como controle de acesso, centrais de alarme, centrais de detecção de incêndio e muito mais, além de automatizar diversas funções em sistemas de segurança. Vamos conhecer melhor o produto? O Multibox vem acompanhado de cabo de alimentação divisor, possibilitando a alimentação do módulo e do gravador, desde que a fonte utilizada suporte o consumo máximo de ambos. Vem também com bornes de conexão e guia de instalação. Em seu painel frontal, há os LEDs de sinalização, sendo o Power, o de sinalização de alimentação e o Act, que sinaliza a comunicação com o gravador. Ao lado, temos o seletor de endereço, onde podemos definir qual o endereço do Multibox, nos casos em que forem instalados mais de um módulo, quando o gravador suportar mais de um. O barramento RS-485 é utilizado para a comunicação entre o módulo e o gravador, e a entrada de alimentação 12V-1A é necessária para o seu funcionamento. No painel traseiro é onde são realizadas as conexões dos dispositivos de entrada e saída de alarme. Os bornes de A1 até A16 são as entradas de alarme do módulo, configuráveis como normalmente abertas ou normalmente fechadas, por meio da interface do gravador. Os bornes G representam o Ground. Os bornes NO1 e C1 até NO5 e C5 são saídas de alarme normalmente abertas. A saída NC5 e C5 é uma saída normalmente fechada. Já a saída Control é uma saída controlada e fornece 12V até que um evento lhe acione, interrompendo a alimentação do dispositivo. O borne 12V+, é uma saída de alimentação 12V com 500mA contínuo, que pode ser utilizado para alimentar dispositivos, desde que a tensão e a corrente estejam dentro do limite especificado. Mas quais tipos de dispositivos posso conectar ao multibox? Nas entradas de alarmes, podemos conectar diversos tipos de sensores, como por exemplo, sensores de presença, de abertura de porta e janela, de barreira e demais tipos de sensores. Também podemos conectar botões de pânico ou até mesmo integrar uma saída PGM de uma central de alarme ou uma saída de alarme de uma central de detecção de incêndio. Quando um dispositivo é acionado, o multibox envia um comando para o DVR, que realizará uma determinada ação, conforme a estratégia definida no momento da configuração. Como por exemplo, o acionamento de um dispositivo conectado a uma saída de alarme, a gravação de uma câmera específica, o envio de uma foto por e-mail, o acionamento de uma câmera speed dome e muito mais. Já nas saídas de alarme, podemos conectar fechaduras, sinalizadores audiovisuais, sirenes, lâmpadas, setores de uma central de alarme, entre outras opções. Salientamos que caso o dispositivo conectado seja alimentado com tensão acima de 30V DC 1A, ou 125V AC 0,5A, deverá ser utilizado um relé auxiliar para isolar a carga girada, como por exemplo no caso de lâmpadas. Agora que conhecemos um pouco melhor sobre o multibox, vamos ver ele em funcionamento? O primeiro passo para que o módulo funcione é conectá-lo a um gravador compatível. No nosso cenário, estamos utilizando um DVR MHDX 5108 4K e vamos demonstrar a conexão física que deve ser realizada. A conexão entre o DVR e o multibox é realizada através do borne AB, sendo que o borne A do multibox deve ser conectado ao borne A do DVR e o borne B do multibox deve ser conectado do borne B do DVR. Após realizar essa conexão, acesse a interface do DVR com um usuário com privilégios de administrador, ajustes, sistema, multibox e confirme o status do módulo. Se o status estiver verde, a comunicação está ocorrendo. Caso esteja vermelho, clique em atualizar. Caso o status continue vermelho, confirme a alimentação do módulo e a conexão RS485. Vamos exemplificar um cenário onde estamos utilizando um botão na entrada de alarme e um sinalizador audiovisual, SAV, na saída. A primeira estratégia que vamos criar é para que quando o botão for acionado, dispare o sinalizador. Um outro exemplo de uso é utilizar um botão na entrada de alarme para acionar uma fechadura conectada à saída. Além de acionar uma saída de alarme por meio do acionamento de uma entrada de alarme, também podemos definir que o gravador acione a saída de alarme na ocorrência de um evento, seja uma anormalidade no sistema ou um evento, como a detecção de uma face, o acionamento de uma linha virtual e demais funções. Vamos demonstrar o acionamento da saída na ocorrência de uma detecção de movimento. Para isso, devemos acessar o menu Ajustes, Evento e no evento desejado, selecionar a saída de alarme que será acionada. No nosso exemplo, quando ocorrer uma detecção de movimento na câmera 1, o sinalizador audiovisual será acionado. Além de acionar uma saída por eventos ou pelo acionamento de dispositivos conectados a uma entrada de alarme, também é possível fazer o acionamento manual de uma saída, tanto pela interface do DVR quanto remotamente. Para acionar uma saída manualmente via interface local do DVR, basta acessar o menu Evento, Saída de Alarme e clicar na linha Manual, referente à saída desejada. E se porventura você estiver distante do local de instalação, é possível acionar a saída remotamente também, seja via smartphone ou via computador. Vamos ver como fazer via smartphone, utilizando o aplicativo SIC6. Conecte-se ao dispositivo, acesse o botão Auxiliar de Alarme e toque em Ativar, referente à saída que deseja acionar. Para parar, basta clicar no botão Parar. Vimos alguns exemplos de uso do Multibox, mas não se esqueça que existem inúmeras possibilidades de integração e automação. Aproveite mais esse benefício dos produtos em teu braço e até a próxima!